Tá na extra, tá com tudo Extra FM E se amor, mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal Vamos relembrar com a galera Aquela canção, é, aquela canção molando Só pra fazer aquele clima gostoso Que ela veio aqui, ela cantou no meu ouvido Aí eu tive de cantar Vamos cantar Nessa noite eu não sei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV e eu ouvi Eternamente vamos cantar Se tiver precisado de um amigo pra desabafar Eu não quero qualquer perigo Escolhi você pra ser minha Isso até enfiava a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Eu sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém Minha palavra Porque tudo que um homem precisa tem que calar Nessa noite eu não sei que você demorou pra dormir Pelo amor de Deus, se for insegurança, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Se for insegurança, tira do teu coração Sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Não vou te trair com ninguém Meu amor você tem em minha palavra Já é tarde, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde Eu não vou te trair com ninguém Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Já é tarde, vamos nos deitar Na nossa cama Sei que tudo isso passa Extraviçante Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Extraviçante Hoje é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso passa Você, graça e a gente se ama Vou te trair agora Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Muito obrigado Valeu, 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 valeu Deixa eu falar um negócio Esse ano aqui, o Pixote vai completar 20 anos de carreira E a gente tá muito feliz E eu já vou falar pra vocês aqui O que já tá certo No nosso pensamento, no nosso coração Que no dia 21 de setembro A gravação do DVD do Pixote vai ser aqui em BH No Chevrolet Quero ver todo mundo lá tirando onda com a gente Tá na Extra, tá com tudo Extra FM E se é amor Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal Tchau Tchau Obrigado.